Me chamo Marcelo, hoje eu vou falar pra vocês da minha experiência que eu tive usando o hálite mais, tá? Um tratamento aí pra mau hálito, de spray. Então fica até o final do vídeo aí que eu vou te contar tudo sobre ele, se ele realmente funciona, se não funciona, se vale a pena. Eu tava sofrendo há bastante tempo, muitos anos já com isso, né? Vários amigos meus tinham me falado, davam bala, ou eu não chegava muito perto pra falar, e algumas pessoas falavam que eu tava com um cheiro ruim e tal, e eu decidi procurar um médico, né? Fui procurar um médico pra tratar esse problema aí. Quem tem sabe que é muito complicado, né? É uma coisa muito constrangedora, e é um problema que precisa ser tratado o mais rápido possível pra você não ficar passando esses constrangimentos aí na rua, né? Fui no médico e ele falou pra mim, olha, pacientes que eu recomendo estão usando o hálite mais, devido ao grande sucesso do uso dele. Muitas pessoas aí acabaram falsificando o produto, e tão vendendo em Mercado Livre, Shopee americana, grupo de WhatsApp, essas coisas. E ele falou, se você vê num lugar desses, não compre porque é o falsificado, tá? O produto que realmente vai te dar resultado é o original. Aí o médico me passou o site original do produto, comprei. Até pra te auxiliar, eu vou deixar o site que eu comprei aqui, tá? Vou deixar o site aqui embaixo. O médico recomendou que eu fizesse pelo menos uso ali o mínimo de 5 meses, pra que pudesse tratar o problema, né? Tratar realmente, e eu usando 5 meses eu não precisaria usar depois, né? Faz mais ou menos uns 2 meses que eu tô usando, pessoal, e eu tô muito satisfeito com o resultado. Minha esposa falou que parou o mau álipo, né? Que não tá mais aquele cheiro. Falei com alguns amigos também, eles falaram que melhorou bastante, sim. O pessoal falou bem, né? Que não tá mais aquele cheiro de podre, aquela coisa ruim. E eu tô muito feliz com os resultados, eu tô muito... Minha autoestima melhorou demais, eu tô me sentindo mais confiante. Coisa que há muitos anos eu não me sentia, eu tô me sentindo mais confiante. E tá me ajudando demais, não só nesse setor da vida, mas em vários setores. Pô, no trabalho, quando eu chego no meu trabalho, né? Eu me sinto melhor pra falar com as pessoas. Na faculdade, quando eu chego, eu me sinto melhor pra falar com as pessoas. Então, tipo, não tenho mais aquela vergonha de chegar perto e não poder falar, sabe? Então, era muito complicado, era muito constrangedor. Eu me sentia muito mal, eu tô muito feliz. E pelo fato de eu estar muito feliz de estar resolvendo o meu problema, eu decidi compartilhar também aí com outras pessoas. Pra poder ajudar aí, de alguma forma, que você também resolva esse problema de mal. Não deixe pra depois, porque isso aí vai incomodando a sua vida e vai se tornando uma coisa cada vez mais pola e cada vez pior, né? As pessoas vão começar a se afastar de você por causa desse mal, então é muito complicado. Fiz esse vídeo realmente com o coração, assim, fiz com o coração aberto pra poder ajudar as outras pessoas que também passam por esse problema, né? E não sabem como tratar. Então, essa é uma solução com preço bem em conta, bem bacana, né? Já vi alguns produtos em farmácia, já usei, não funciona produto de farmácia. Esses produtinhos de farmácia lá que falam que ajuda, mas não ajuda. Então, deixe de fazer esse vídeo pra te ajudar, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários abaixo. Fico por aqui, forte abraço e até mais!